O curso de Psicologia da Universidade Europeia cumpre integralmente as mais altas exigências da formação em Psicologia. Experimentos demais pela inovação. Temos uma componente prática que nos deixa mais preparadas para o mundo profissional. Aquilo que nós damos nos livros e aquilo que nós falamos durante as aulas nem sempre chega para nos dar uma perceção mais real do que são as coisas. Queríamos fazer algo diferente, queríamos fazer algo melhor. Através de um ensino muito mais aprofundado e muito mais virado para aquilo que é saber como fazer. Os docentes ajudam imenso para que, de facto, essa componente prática seja bastante boa. As instalações foram criadas especificamente para que os nossos estudantes pudessem simular a atividade profissional de um psicólogo. Os testes que temos cá nos laboratórios são iguais aos que nós vamos usar na nossa vida profissional, independentemente da vertente em Psicologia que nós vamos escolher. Sinto-me, de facto, um bocadinho já avisar a que eles são profissional, ser psicóloga, e deixar-nos bastante empenhadas no curso e com vontade, porque se é assim no primeiro ano, como é que será nos outros, não é? Será ainda melhor. Na Universidade Europeia, respira-se bastante um ambiente internacional. É bastante bom porque nos põe em contacto com culturas diferentes, com temáticas diferentes que acabamos por conversar e, mesmo em termos de mercado de trabalho, também nos ajuda a lidar com outro tipo de pessoas, com outro tipo de educações, costumes, valores, e isso é bastante bom até para a nossa cultura e para nos enriquecer até pessoalmente.